E agora, o que faremos, hein? Help me, I help you. Me ajuda a te ajudar. Não se inscreveu aqui ainda no canal do Ricardinho Martins? Dá essa moral, hein? Chegamos a mais de 20 mil inscritos. E na semana que vem, aqui a gente faz a promessa e cumpre. Vamos sortear mais uma camisa do Santos Futebol Clube. Dá o like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho. Faça parte do clube de membros do canal do Ricardinho Martins. Fique à vontade. Venha junto comigo pra gente construir esse canal aí do Ricardinho. Que olha, só tenho a agradecer a galera. Quase dois meses e meio, né? Com o canal no ar. E a repercussão, ela é muito grande. Bom, já foi, né? O Santos vai jogar a Série B do ano que vem. Claro que a gente vive um momento muito triste da história do Santos. Primeiro eu queria agradecer aí mais de 50 mil visualizações, né? No vídeo, na live que a gente fez logo depois da queda, né? A live começou às três da manhã. Junto com o Rale Rodrigues. Nós fomos até quase quatro e meia pra debater, tentar entender, né? O que tinha acontecido com o Santos. E na verdade, até agora a gente entende, mas não compreende, né? O Santos teve a faca, o queijo, a tábua, tudo na mão pra se salvar. Só na Vila Belmiro foram quatro match points, né? Pra se salvar. Era uma vitória contra o Cuiabá, contra o São Paulo, contra o Fluminense ou contra o Fortaleza. Se vencia um desses quatro jogos, o time não tinha caído, né? Mas infelizmente, esse bando pede errado. Aí, aliás, o Alexandre Itadeu Galo, depois do jogo, né? Falou tudo aquilo que a gente tem falado aqui sobre o elenco, limitadíssimo. Ele falou no máximo 16 jogadores, senão caía muito a qualidade. O Santos teve muitos erros, muitos erros na administração do péssimo. Andrés Henrique Rueda Garcia, que tá saindo, né? Aliás, alguém sabe aonde está o Rueda? Se alguém souber, era bom avisar. Porque no dia do jogo, ele não foi. Tinha que pagar salário no dia seguinte, não pagou. Ninguém sabe. Sumiu. Sumiu. Foi pra outra galáxia, o presidente Santos. Desapareceu. É bom não aparecer nas eleições lá, porque o negócio vai ser quente, né? Agora, qual o rumo que o Santos vai tomar? Assim, independente do candidato que vencer a eleição, né? São cinco candidatos. Santos, o Santos vai ter que fazer um planejamento pro ano que vem, muito diferente de um planejamento do time que vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. O Santos, pra começar, só tem duas competições. Não vai chegar a fazer nem 60 jogos no ano, se for as finais do Campeonato Paulista. Coisa que o Santos, nos últimos três anos, não passou sequer da primeira fase, né? Então, vai ter que ser feito bem diferente. O planejamento de time que vai jogar a Série B. O torcedor, muitas vezes, pode ficar indignado, bravo com as contratações, mas o Santos vai ter que contratar jogador que tá acostumado a jogar a Série B. A Série B é uma competição completamente diferente da Série A. Por exemplo, muitos jogadores que caíram com o Santos, não devem ficar. E a Fersão Soteudo? É um jogador que, pra jogar a Série B, é difícil. É melhor emprestar ele pra algum clube, não pagar o salário. A dispensa, ela tem que ser enorme. A reformulação do elenco, ela tem que ser perto de 80%, 90%. Tem muito jogador que tem que ir embora. O problema é mandar embora, tem que fazer acordo, decisão, né? Então, vai ser muito complicado. Só que, pro ano que vem, o Campeonato Paulista, pro Santos, ele é muito importante pra ele montar o time brasileiro da Série B. É isso, é isso. Claro que seria maravilhoso ser campeão paulista, mas mudança de diretoria, de comissão técnica, vai ser difícil. Então, o Santos, quem assumir o Santos, quem ganhar a eleição, tem que saber que o ano que vem é um ano completamente diferente do que o Santos já viveu em toda a sua história. É um ano de montar um time pra jogar a segunda divisão. com jogadores, o treinador tem que também ser um treinador acostumado a jogar segunda divisão, que é um campeonato diferente. É um campeonato que tem uma demanda diferente. Então, a partir do momento que vamos ter um novo presidente, vai ter uma nova comissão técnica, não sei se o diretor de futebol vai ser o Galo, se vai vir alguém, eu sei que vai ter que fazer um planejamento de time de segunda divisão, que é onde o Santos está o ano que vem, com treinador, com jogadores, que estão acostumados a essa competição. Você pega os 20 participantes da Série B do ano que vem, gigante, só tem o Santos, só tem o Santos. Você tem o Sport, que é muito competitivo, você tem o Ceará, que é muito competitivo, aí você coloca o Havaí, que está acostumado a jogar, o Goiás, o América, são times que estão acostumados a jogar a segunda divisão. Então, o Santos vai ter que ter um planejamento muito, muito bom para jogar a segunda divisão, com muito pouco dinheiro, muito pouco dinheiro. É isso. Andrés Henrique Rueda Garcia, você conseguiu, hein? E com relação à eleição do Santos, a gente falou muito pouco aqui no canal sobre isso, quem acompanha o meu trabalho sabe que eu não sou muito fã de política, de clube, então a gente falou muito pouco, a gente até pensou aqui em fazer perguntas aos cinco candidatos, mas aí conversando com a Alia Rodrigues, a gente achou melhor não fazer, até porque o Santos estava num momento muito delicado, infelizmente acabou caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro, então a gente focou mais ali em trazer informações do time. Primeiro, eu não sou sócio do Santos, então nem votar eu vou, e não vou dizer aqui qual que é a minha preferência para a presidência do Santos. Eu só peço ao sócio do Santos, ao sócio rei, aquele que tem dinheiro, tem direito a voto, que ele pense muito bem, reflita, para não errar de novo. O Santos perdeu três anos na prática com o Andrés Henrique Rueda Garcia, brigando os três anos para não cair no Brasileiro e caiu no último, brigando três anos para não cair no Paulista, fazendo participações horrorosas em outras competições, a ponto do Santos sequer jogar a Copa do Brasil da próxima temporada. Perdemos três anos, vamos perder pelo menos mais um que é 2024 de reconstrução. Então, para aquele que vai votar, que reflita, que pense, que olhe aquilo que cada candidato está propondo e faça a sua melhor escolha. O Santos não pode errar de novo. O Santos teve um grande aventureiro, aliás, o Santos vem tendo problemas com o presidente já há um bom tempo, né? E esse último, que vai terminar o seu mandato, o Andrés Henrique Rueda Garcia, entrou para a história do Santos. Santos, ele é o presidente que levou o Santos de forma inédita para a Série B. Ele falou que ia fazer história e ele fez. Então, não dá para errar de novo. O torcedor, o sócio que vai votar tem que pensar muito e ver qual é o melhor candidato. Porque aquilo que eu falei já aqui no vídeo, o ano que vem é diferente. É um ano que você tem só o Campeonato Paulista da Série A1 e o Brasileiro da Série B. Então, o tiro tem que ser certo. Você tem que montar o time certo para as duas competições, principalmente para voltar. O Santos não pode ficar dois, três anos na Série B. O Santos tem que bater e voltar, como o Corinthians fez, como o Palmeiras fez. O Cruzeiro ficou um tempão lá. Então, tem que bater e voltar. O Grêmio bateu e voltou. É triste? É dolorido? Ah, jogar a Série B é bom. Bom cacete que é bom. Quem fala isso está louco que é bom. É muito menos posição, patrocínio é menor, você está numa segunda divisão, o dinheiro é menor. Então, não é nada bom. Ah, porque jogar a segunda divisão o time volta melhor. Não precisava cair para voltar, né? Mas, infelizmente, o Rueda conseguiu. Então, é isso. É um ano que tem que se pensar muito bem. Se fazer um planejamento, o dinheiro vai ser curto. Vai ser curto justamente por isso. Porque a renda da televisão cai demais. Mas, imagino eu que os patrocinadores do Santos devam ter em contrato. Se o time cai, cai também o valor do patrocínio. Geralmente, é assim que funciona. Então, para você que vai votar, para você que é sócio do Santos, reflita. Pense bem naquilo que os candidatos têm dito. E, saiba que vai ser um ano muito dolorido o ano que vem. O ano não vai passar para o Santista. O ano vai demorar demais para passar. Então, que amanhã o sócio, para quem está vendo o vídeo, né? Eu gravei na sexta, né? Mas, está vendo o vídeo hoje, no sábado, por exemplo. Para aquele que vai votar, que ele faça a melhor escolha para o Santos Futebol Clube. Beleza? A gente vai trazer detalhes aí com o Ale Rodrigues lá da votação. E aí, domingo, a gente volta a conversar numa live que a gente vai ainda definir o horário. Beleza? Help me, I help you. Me ajuda a te ajudar, ó. Lambendo as feridas e seguindo em frente. Tá certo? Se inscreve no canal aí, dá essa moral para mim. Aperta aí o like, também vai ser bacana. Aciona o sininho e vem fazer parte do Clube de Membros do Ricardinho Martins. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tá certo? E aí Se inscreve no canal.